Muito bom, muito bom. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo esse vídeo agora. Primeiro, eu quero agradecer a todos vocês que se inscreveram aqui no meu canal. Pessoal, um beijão no coração de cada um de vocês, tá? Então, hoje, sabadão, eu resolvi passar aqui para deixar um aviso aí para você que tem canal, tá? Tá? Pessoal, tem muita gente me procurando no Instagram, tem muita gente me procurando lá no meu Facebook para saber como é que faz aí para crescer o canal. É, pessoal, eu não sou boa nessa referência, tá? O meu canal cresceu conforme o tempo foi passando. Mas, para você, é muita gente, é muita, é muita gente que vem procurar para mim como fazer o canal crescer, né? Eu já até falei aí, pessoal, vai lá nos canais aí que ensinam o canal a crescer, né? Então, como tem muita gente me procurando, eu tenho uma boa dica para dar para você que tem canal aí. Se o seu canal está empacado, se o seu canal não está indo para frente, se o seu canal parou no tempo, as visualizações estão ruins, tá? As visualizações estão ruins para todo mundo. Então, para você aí que está me procurando, para você que vem me procurar, como é que eu faço para mim crescer o canal, como é que eu faço para mim melhorar o meu canal, Nauva me ajuda, divulga. Pessoal, para divulgar, não é assim igual vocês pensam. Eu chego aqui, eu vou divulgar o seu canal, aí às vezes a pessoa vai lá, dá uma olhada no seu canal, às vezes a pessoa gosta, a pessoa acaba se inscrevendo, às vezes a pessoa dá uma olhadinha, a pessoa vê que não está muito bem, a pessoa não acaba se inscrevendo, tá? Então, eu tenho uma dica muito boa para você aí que quer, né? Essa diquinha, como que eu vou fazer? Eu vou até o seu canal, eu vou dar uma olhada no seu canal, para você que às vezes vai assistir esse vídeo e vai falar, não, eu vou procurar a Nauva e eu não sou seguidora sua, porque eu tenho um monte de menina aí que eu seguo aqui no YouTube. Então, eu vou entrar no seu canal, eu vou analisar o seu canal, eu quero ver o que você está fazendo de errado, o que você está deixando ali de fazer que o seu canal não está desenvolvendo, tá bom? Eu vou deixar aqui o link do meu Instagram, tá pessoal? Aí, se você estiver interessada de algumas dicas, alguns conselhos, eu posso passar para você e eu tenho certeza que funciona. É, porque eu já andei passando aí para umas amigas e funcionou de verdade, tá pessoal? Então, eu vou deixar o Instagram aqui no campo de mensagens para você me procurar. Nauva, como é que eu faço para você poder me dar essa diquinha? Você vai lá no Instagram e eu vou conversar com você, vou passar a diquinha e eu tenho certeza que o seu canal vai desenvolver, tá pessoal? Ele vai desenvolver, tá? Nauva, como é que eu faço? Eu pago? É, aí lá vai ter uma taxinha, tá? Para poder conversar comigo, para poder eu passar isso para vocês. É uma taxinha que não é nada caro, tá? Eu tenho certeza que o seu canal vai melhorar, tá? Então, hoje, sabadão, eu passei para falar para você que está interessado aí em alguns conselhos para melhorar o canal, tá? Não é divulgação, eu não divulgo o canal, tá pessoal? Mas uma boa dica, eu tenho certeza que vocês vão amar. Tá bom, pessoal? Então, se você gostou desse vídeo, deixa aí seu like. Vou deixar aqui o Instagram para vocês, me procura lá. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Compartilhe e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Beijo pessoal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.